Olá galera, hoje eu vou gravar Jolly Mobile Noite 3 E vai ser diferente, eu vou falar, eu vou ficar calado, então vai lá pro vídeo Calma a bitch to down, calma a bitch to down Do we get sit or get, or come to throw Oh yeah, oh yeah Jolly Mobile Noite 3 Eu tô pensando que essa noite não vai ser Porque, ah, pra mentir, graças ao nosso inimigo, isso aqui Olá Olá, olá Eu não vou levar muito tempo, já que Jolly e o seu companheiro O Jolly vai se mexer hoje Tá bom, vai se mexer nessa noite Eu tô ficando mais Jolly, a bateria, não é energia Energia mais, é, é, é escutado Quando o Jolly aparecer, a primeira coisa eu tenho que fechar a porta rápido Eu não posso ficar cozinha com os outros animatros que eu fico, aí faz assim Pim, deixa eu fazer muita coisa Eu tenho tempo, né Pra eu ficar ruim Eu fecho a porta Deixa eu colocar o cacuinho melhor Que nem depois eu vou fazer uma cagada E aí eu não posso fazer uma cagada Deixa aqui, só um pouquinho Vai Primeiro assim, vamos lá O cara falou que agora o Jolly vai se mexer na terceira noite, se eu não me engano O Jolly vai se mexer E agora, o que que a gente vai ver? A gente tem que fechar a porta A única coisa é só ter uma porta Deixa aqui noventa Pelo amor de Deus Fecha Isso aqui deve haver noventa e... O beijo saiu, vamos esperar um pouco de tempo Deixa eu gastar um pouquinho Cê já vai tirar a porta Eu não sei, eu não sou bom Eu sou um... É o Kimmy que música É... Olha, cê já viu que no primeiro, primeiro episódio segundo Eu estava fazendo uma coisa Tinha que... Epa Daqui vai ter... Basta um pouco a metrida É... Ela tá lá Pelo amor de Deus Eu não quero gastar a energia Pelo amor de Deus Eu não quero gastar a energia Por que eu não tenho três horas da manhã? Sério? Já... Já tá... Oh, mais um bicho Mas... Merda Será que tu é alguém? O quê? Tchau Cara, pelo amor de Deus Eu não quero gastar uma bateria Pois é Ah, é que é assim? o meu final sai da quadra da índia até agora Pelo amor de deus! Pelo amor de deus! Ah! Fica de olho na bateria, né? Tentar 3, mas não adianta! Tentar 3, mas não adianta! Tentar 3, mas não adianta! Só nas 5 horas da manhã! Não! Mais um bicho! Mais um bicho apareceu! Pelo amor de deus! Eu não quero gastar bateria! Uh! Deixa eu morrer! Ah não, cara! Me deixa na metade! Eu sou merda! Olha o trolley! Nem sei quantos bichos que tem agora! Ah não! Deixa eu parar isso! Eu quero passar... Homem, cara! Porra! Não quero morrer nessa desgrama dessa merda! Desse pinto do trolley! Olha! 88, 88! Que pariu! Vai se fuder! Hoje mesmo! Pinta pinga 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 pinga! Já tá 4 horas da manhã! E ainda nem vai passar pra 5! Vou te mostrar! Alegmete 200! Pinta pinga 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 ping O ódio do Joey é uma minha rena, é um lixo! Eu odeio o Joey... ... eu não, o crio do Joey chuparem de boca... ... porque... ... eu não escuto, eu não escuto, eu não escuto... ... eu não escuto. ... eu não escuto. Eu não escuto. Eu não escuto. Não, não sei como é o fude, fude. Não, não sei como é o 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 fude. Não sei como é o fude. Não, não sei como é. Não, não sei como é. Não, não sei como é.